E aí galera do canal Zonde, do Alistair Hilton aqui, vem trazer um gameplay diferente pra vocês, pois é meus amigos, o Danny foi tirado do ar, o Yu-Gi-Oh Pro parece que tomou o mesmo caminho, então nos restos o Dev é Pro, ai que ótimo, o Farikin já tá na mão, beleza, ai ai vamos lá então, meu turno né, se não fosse o Farikin ali eu diria que eu comecei a jogar, eu comecei com uma mão perfeita, mas beleza, normal sumam, tem que ativar essa porrinha aqui que eu, pelo que eu entendi, ela vai me dar os caminhos pra usar todas as correntes aqui, efeito, revelar as cartas, deixa eu ver quem vai ser então, Vamos pro Rider, quem mais, quem mais, Dark Lady, e Destroyer, beleza, quem foi, Dark Lady, beleza, beleza, agora eu vou usar o efeito, removo ele, Porra velho, para com isso, melhor sim, melhor a gente fazer com que ele use agora, que ele só vai puxar uma, próximo turno com certeza ele iria puxar mais, só isso meu amigo, Trocou batata ai, não deu em nada Eu vim deixar aqui ativado, que vai pedir cada momentinho que, vai pedir se você quer usar a carta, alguma, algum efeito, cada oportunidade que tiver pra você usar o efeito, se você ativar aqui ó, Sempre, todos os caminhos de shine, acho que é alguma coisa assim Então gente, queria já adiantando pra vocês né, eu tava indeciso entre Yu-Gi-Oh Pro e Dev Pro, agora que o Yu-Gi-Oh Pro parece que foi o servidor dele né, acabou sendo retirado por causa dos direitos de imagem, alguma coisa assim Então, ok, nem deu pra ver o deck do cara, mas a intenção minha foi passar o recado pra vocês E, é isso aí, os próximos torneios estarão sendo realizados pelo Dev Pro Então, já vou pedir a vocês que criem a conta, nesse sábado já tem torneio Deixa eu ver aqui ó, quando você acessar o Dev Pro vai ter vários É tipo chats, aqui é como se fosse canal list Aí a gente tá usando o Dueling Network, que são os órfãos do Dueling Network Tem alguns usuários online aqui Claro que tem muito mais usuários em outras salas, tem salas aqui que tem 160 e poucos usuários E, de repente a gente pode criar uma sala só pro torneio, na hora né, a gente cria aqui ó Coloca o nome do torneio, acho que vai ser edição 83, zona de duelos Aí no momento vai estar criada essa sala Você que quer participar, só entra nessa sala Então, dado o recado Você que não é inscrito, se inscreva Deixe seu like aí, até a próxima Fui!